Uma história que vai ser contada por meio de cartas, relatos e memórias desse sergipano que se titula uma pessoa humilde, mas que para nós é uma pessoa brilhante e sem sombra de dúvidas um dos sergipanos de destaques. Manuel Marcos agora vira biografia. Muito obrigado, meu filho. Para mim é um orgulho muito grande, pois a minha trajetória, o meu caminhar, a minha estrada longínqua foi de muito sacrifício, muitas dificuldades, mas de muita felicidade por ter um berço familiar extraordinário com Antônio Soldado e Alice, paneleira de Santo Amaro. Então foi uma trajetória de muita dificuldade, repito, mas de muita resistência em lutar, a resiliência em querer ser, avançar e me transformar. E isso só encontrei através do incentivo dos meus pais com os livros, estudando para sair de uma criança negra pobre de Santo Amaro para ser médico. E hoje trilhar também pelo caminho da política para a defesa da causa popular. Eu vou falar da política daqui a pouco, mas antes de chegar na política, o senhor que um dia desse eu descobri que foi até legista do Instituto Médico Legal, tem nos surpreendido porque não foi só o menino pobre que se tornou um médico, mas se tornou um dos principais médicos ginecologistas do Estado. E talvez o livro traga justamente isso. O senhor fala dessas vitórias, mas de uma forma muito simples, porque é assim que o senhor se olha ao ver no espelho. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a simplicidade do ser humano, do homem ou da mulher, faz com que o seu invólucro, o seu corpo, seja um corpo que vai, sem sombra de dúvida, com generosidade, ser acolhedor. E eu sou esse ser acolhedor. Por quê? Porque eu digo todos os dias, talvez eu não tivesse merecimento de ser esse médico que sou. Na história da medicina de Sergipe, eu sou um dos profissionais que, no campo da ginecologia e da obstetrícia, um dos profissionais que mais fez partos e que mais operou, sobretudo as pessoas humildes do nosso Estado. Então isso para mim é um orgulho muito grande, porque eu poderia, Deus me dá a possibilidade de eu ascender socialmente, com a profissão brilhante que é ser médico. Eu sempre digo que ser médico não é escolha minha, foi a escolha de Deus. E eu quero ser esse instrumento de Deus sempre. Com a minha simplicidade, eu acolher as dificuldades do outro. O que é que tem nesse livro, que vai ser lançado no próximo dia 19, que certamente vale a leitura e que vai servir de incentivo para que outras crianças negras, pobres, não só de Santa Marta das Brotas, possam ter a convicção que elas podem mais sempre? Olha, eu digo todos os dias. Eu, na minha infância, na transição para a minha adolescência, eu fazia um questionamento de dizer por que só as pessoas de cor clara podem, por que só o branco podem e o negro não. E eu ficava com esse questionamento e descobri que o que precisa é oportunidade igual para todos. Vamos reforçar o convite. Dia 19. Dia 19, às 16 horas, aqui na Assembleia Legislativa, vai ser o lançamento da minha biografia, que me torna muito orgulhoso disso. Porque eu tenho certeza que eu sou um exemplo para as escolas, para as pessoas pobres, sobretudo para as crianças, os adolescentes, de que tudo é possível, através da honestidade e da determinação para os estudos. Muito obrigado, parabéns. E certamente vai ser um momento ímpar nesta casa, fazer, levar a público a história fabulosa e bonita desse ser realmente iluminado.